Crescimento e empregos. Mato Grosso do Sul cresceu sem parar nos últimos oito anos. Nem mesmo uma forte recessão, seguida de uma pandemia global, foram suficientes para deter os avanços na economia sul-matogrossense. Retomando a economia, com certeza vamos retornar às contratações, retornando à economia, gerando emprego e renda para todo mundo. Eu trabalho na área de consultoria e gestão em telecomunicações. A gente fez alguns investimentos bem no início da pandemia, a gente ia começar a prática de vendas dos nossos clientes, isso intensificou. Fomos o estado que mais cresceu no ano da pandemia. Os sucessivos recordes na geração de empregos com carteira assinada levaram o estado ao topo do ranking. Hoje temos a terceira menor taxa de desemprego do país. A geração de emprego e renda, melhorando a qualidade de vida da sociedade. O longo dos oito anos do governo, sempre foi um governo parceiro da atividade produtiva, do setor produtivo, dos pequenos negócios. O aumento das oportunidades de trabalho fez crescer a renda da população. Mais empregos vai crescer também aqui para nós, na questão financeira, na função de vendas. E as pessoas vão conseguir comprar mais coisas para elas também. Mais pessoas para trabalhar, mais emprego aqui para gerar, né? Então vai dar uma melhorada em tudo. A política de incentivos fiscais, que trocou impostos por empregos, atraiu indústrias e fortaleceu o nosso agro. A gente acredita que deve estar gerando empregos diretos, cerca de 100 empregos. Estando mais próximo do produtor, a gente tem uma condição de remunerar ele de uma forma melhor, gerando também um produto com um valor agregado melhor. Esse projeto nosso, nós estamos trabalhando com 100 empregos diretos, 500 a 1.000 empregos indiretos. A gente nem esperava estar entrando com ativo aqui no Mato Grosso do Sul. Foi toda a intervenção do Estado, foi todos os benefícios fiscais que trouxeram para nós que facilitaram essa entrada. Hoje temos o maior volume de investimento privados do Brasil, 60 bilhões de reais. O governo do Estado, ele é o nosso principal parceiro nesse projeto, nessa empreitada. A nossa relação da empresa da Suzano com o governo do Estado sempre foi muito positiva e a gente não conseguiria desenvolver essa missão aqui se não fosse a parceria com o governo do Estado. Por esses resultados, Mato Grosso do Sul é o Estado que mais cresce no Brasil e o que mais devolve investimentos para a população. Governo de Mato Grosso do Sul, presente, transparente, responsável. Governo de Mato Grosso do Sul, presente, transparente, 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 transparent Legenda por Sônia Ruberti